Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, espero que você esteja bom, eu tô bom também Hoje eu vim aqui pra nós testar uns produtos da China, querido do céu Preciso testar, fubá, pra mostrar pra vocês se dá certo ou não dá certo Pra ver se vocês podem comprar ou não comprar Aliás, antes de começar a testar Eu preciso falar pra vocês sobre essa tinta de cabelo que eu já testei Se vocês não viram, vocês podem dar uma olhada aqui no canal Vai estar aparecendo aqui a capa do vídeo Que é uma tinta que ela age em 5 minutos Eu testei, eu gostei e aprovei Mas já faz uns 8 dias que eu testei essa tinta Então eu preciso contar pra vocês que os cabelinhos brancos que ela tintou Estão começando a aparecer de novo, fubá O que eu não acho que é tão diferente das tintas do mercado Que das tintas do mercado há um tempo começam a aparecer também Então essa aqui não é uma tinta assim permanente de vez Porém, mesmo assim eu gostei dela Como eu precisava, como que fala? Contar pra vocês o que que tava acontecendo, né? Então eu tô contando aqui pra não mentir pra vocês Depois de uns 8 dias que os cabelinhos brancos começam a aparecer de novo Parece que vai sair na tinta, sabe? Mas mesmo assim, fubá, eu indico esse produto aqui Lembrando que ele só tem pra cabelo escuro Porque é da China, né? A chinesada não é loira A tinta preta age em 5 minutos E diz que a marrom escura, que é essa daqui pra cima Você tem que deixar 10 minutos a 15 minutos Então eu vou testar ainda Deixar 15 minutos no meu cabelo Depois eu conto pra vocês Mas a preta diz que em 5 minutos já viram tensão É só pra vocês ficarem informados Viu? Conforme eu tô usando aqui eu vou contando pra vocês Mas hoje nós vamos testar esse hidratante Que é um hidratante poderosíssimo da China Em forma de gel que não deixa a pele pegajosa É o que tá escrito no site Da China não, esse aqui é da Coreia Ah, é tudo lá do outro país Ele serve pra pele do rosto Serve pra tatuagem Você pode misturar com base na hora de passar base Que ele fica bom também E serve pro cabelo, fubá Você vai ficar bonita, querida Bonita que nem a macacaxita Mas calma que na hora de testar ele eu vou contar pra vocês E vamos testar esse daqui também, fubá Que é um LED de colocar atrás da televisão Que é pra dar um clima a mais na sua televisão, né Pra você assistir A televisão vai servir como um abajur Você escolhe a cor que você quer através do aplicativo no celular Gente, é finíssimo É um negócio de outro mundo Pra gente que é da época daquelas televisão de tubo bunduda E só é uma televisão dessas que pisca até a luz atrás É praticamente um Natal, querida Vamos testar também aqui Antes de testar, fubá Eu preciso que você se inscreva Quem já assistiu 3 vídeos aqui do canal E não tá inscrito ainda Tá assistindo e clandestino Não faça a feiura dessas comigo Se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha Pro YouTube ver que você gosta desses vídeos do canal Que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos testar essa coiseira, fubá Bom, vamos começar testando esse daqui Que é o gel hidratante coreano Esse que eu vou testar, fubá Ele é de laranja vermelha Ou é mexerica Eu não sei o que que é Eu achei indescritível esse produto Lá tinha a versão desse preto aqui Que eu não sei o que que é Cada um tem um cheiro, um agente Uma coisa assim Tinha esse azul que é o de colágeno Pra gente que, né, já tá precisando dar uma esticada E tinha esse de pepino Acho que é pepino, fubá Cucumber é pepino, será? Que ajuda, diz que dá uma refrescada O problema, fubá É que eu comprei esse daqui na Shopee E eu não sei porquê A página que vendia lá na Shopee Parou de vender E agora como que eu vou colocar aí Pra vocês comprarem com o meu link Então, se vocês quiserem Exatamente esse que eu tô testando aqui Caso eu não ache o link Eu vou deixar esse nome aqui na tela Que é pra vocês poderem procurar na internet Mas, eu achei uma versão Que tem na Shopee Que é o de aloe vera, fubá Que faz a mesma coisa que desse daqui Que é pra pele, pro rosto, pro cabelo, pro sovaco Gente, você passa onde você tiver ressecada, querida Precisa de hidratação Daí eu vou deixar o link também Se vocês quiserem comprar a versão Que diz que é a mesma coisa desse aqui Caso vocês queiram Eu trago a versão pra cá Pra poder testar também Mas diz que é a mesma coisa, fubá Vou deixar o link tudo aqui embaixo Na descrição do vídeo Pra você poder ver depois, viu Deixa eu abrir ele aqui, então Aonde que abre, senhor? Aí vem lacadinho, fubá Pra ninguém dizer que usou Peraí Tirei o plástico Vamos ver o cheiro Nossa, que cheiro gostoso Hummm Diz que eu nem tirei a tampa aqui ainda Agora que eu percebi Ai, o Tardy Dá essas coisas pra pobre É uma tristeza, né? Deixa eu tirar aqui Ah, a tampa A hora que tira Olha lá É um gel mesmo Olha, pegar o da tampa Que é pra não desperdiçar, né? Nossa, é uma água Primeiro eu vou passar no braço Pra nós ver aqui Vou ver no braço Diz que ele não fica peguento, fubá Deixa eu experimentar Nossa É uma delícia passar Parece que eu tô passando Água Não parece gel Porque o gel Depois que você passa Ele fica peguento Não fica? Gente Parece que eu passei água mesmo Maravilha E o cheiro É bem suave Gente, que textura Diferente Vamos fazer o seguinte Vamos aqui ver o vidinho Da mulher Que ela tá testando Que ela tá apresentando o produto Antes não é continuar E no braço eu já gostei Olha lá Ela tá apresentando o produto Pra nós É o mesmo que eu comprei, fubá A mesma tampinha Gente, é um gel Memóia ela pôr no dedo É igualzinho Que ela tá mostrando lá Daí Olha lá Tá passando na mão Deve tá com a mão ressecada Que é o pau, né? Olha lá, fubá Agora ela vai passar Na pele, ó Na tatuagem Diz que é bom É hidratante corporal Pro cabelo Pra você que tá cabelo seco Que parece uma vassoura apiaçava Diz que é bom também E pós-sófubá Pra você que fica o dia inteiro Fritando que nem pururuca Olha lá, ó Pra maquiagem Fica bom Pra você que compra aquela base Da mais barata E olha lá, ó As versões que eu falei pra vocês Tem vários Então, ó Na minha pele Tá uma delícia, gente Tá gostoso mesmo E agora eu vou passar No rosto Pra nós ver Pegar um pouco aqui Eu não sei o quanto que passa Hoje eu não passei nada Nem no rosto No cabelo Ai, que delícia E é bom que como vem Quantos ml? 300 ml Você pode passar à vontade Porque geralmente Se eu compro hidratante Vem só um pouquinho, né Fubá Gente, a textura É maravilhosa Parece que você tá passando água Passando pescoço Esse eu passo no pescoço Que geralmente eles mandam passar Mas a gente paga tão caro Num vidrinho tão pequeno Que dá dó, né Nossa, gente É muito gostosa a textura Sem explicação Nossa O cheiro é bem gostoso É um cheiro leve de laranja, meu Ah, que gostoso mesmo Ficou com a pele bonita Não secou ainda Mas vai secar Deixa eu passar aqui na pele também Ah, quero me benzer Com esse produto aqui, querida Veja que é gelzinho mesmo Enquanto tá secando no rosto Vou passar no cabelo Passar só um pouquinho Que eu não sei quanto que passa no cabelo Imagina, nossa, os piões Tudo hidratado Se sentindo um carrapato de princesa Vamos passar no cabelo também Fubá Que a mulher, inclusive No áudio Ela fala que pode passar Várias vezes ao dia Que não tem problema nenhum Mas, olha Parece que o cabelo tá hidratado Não fica pesado, Fubá Olha, realmente Dá a impressão que eu passei água No cabelo e na pele do rosto Não tá peguento Nossa, mas parece que até deu um vício No meu rosto aqui já Não deu uma crariada? Ou eu que tô muito entusiasmado? Nossa Adorei Adorei esse gel aqui Por Deus do céu Deixa eu ver o que tá escrito atrás Formulado com extrato de fruta Acetato, não sei do que E vitamina E Possui efeito calmante E refrescante pra pele A textura em gel Possui rápida absorção Que já tá absorvido E aqui fala Com o rosto limpo Passe na face Dê batidinhas assim, ó Se você tiver passando A sua visita Pode dar umas batidinhas mais fortes Diz que tira A mancha vermelha Inchaço As manchas na área Do olho, gente Não use se tiver ferida na cara Quem que vai passar na ferida? Não é verdade? Não é Mertiolat? Oi, Fubá Adorei esse produto aqui Como eu falei pra vocês Vou deixar o link que eu achar E o link da versão dele Que tem na Shopee também Que vocês podem pedir Se vocês quiserem Eu peço a versão pra testar Mas se a versão for igualzinho Essa daqui, Fubá Eu adorei Olha a minha pele Ouvi isso Nossa, não fica pegando, Fubá O melhor hidratante Que não fica pegando Todo mundo Que eu comprei até agora Que maravilha Ai, quer saber? Eu vou pedir a versão também Mas diz que é igualzinho, Fubá Pesquisei na internet Eu vou trazer aqui Já vou pedir, querida Deixa eu arrastar a tampa aqui Pra avortar o produto O pó Porque eu não caio do céu, né? Que o dia que o hidratante Tiver caindo do céu Vai sair brincando na chuva Que é pra ficar bonita Imagina Nós encharcada e linda Que rico é assim, né? Rico vai brincar na chuva Fica com cara de sensual Pobre sai na chuva Fica com cara de sofrimento É uma tristeza Passar o resto da tampa no braço Que é pra hidratar também Pra não perder nada Agora que a gente já tá todo hidratado Que eu já vendi o produto pra vocês Vou testar o LED da televisão Vamos lá ver como que funciona Fubá primeiro Tem que baixar o aplicativo No seu celular O nome do aplicativo É do Oco Strip Eu vou deixar aqui debaixo E já baixei no meu celular aqui E esse LED A gente que escolhe a cor Pelo aplicativo do celular Fubá Tá assistindo a televisão Quer uma cor diferente Clica no aplicativo aqui Não Clica no aplicativo Quer rosa Clica no aplicativo Aplica no aplicativo Pera aí Clica no dente Se não tivesse dente Tem que mandar implantar uma faca na gengiva Que o pobre gosta de abrir as coisas com o dente Ó Ele vem esse daqui Que é o negócio que a gente conecta nele E na televisão E vem o LED aqui também Eu comprei O LED próprio Pra televisão de Da minha polegada Essa aqui é 43 polegadas Então Fubá Ele vem no rolinho Assim ó E nós vamos ter que grudar Eu acho Tomara que venha com grude Ah ele vem com um tipo de um Durex Em volta dele Nós vamos plugar Aqui ó No cabinho que veio E daí esse daqui Pluga na televisão Deixa eu virar aqui Pra vocês poderem ver Ai caí no pau do Alá senhor Caí no pedaço da minha estante Tarde a gente tem estante nova É isso que dá Passa um paninho úmido aqui Que tá uma camurça Atrás da televisão E põe no grudo LED E não sabe porquê né Que aqui atrás da televisão Tá mais peludo Que bigode de mulher brava Pronto Já passei aqui Fubá Agora cadê o negócio Esse aqui gruda Aqui atrás da televisão Que é USB ó Tá grudado aqui Agora Como que eu vou fazer Pra um senhor Jesus Tem uma fitinha aqui ó Ó a gente tira a parte azulzinha Ai quem tem unha né Quem tem nervo na vida Que come tudo a unha Já não consegue Tem que pedir pra outra pessoa A hora que você tira o azulzinho aqui ó Essa parte é grudenta Que é a única Que nós vamos grudar na televisão Vai começar pela outra ponta Vou grudando atrás da televisão Se grudar né Mas parece que gruda assim Fubá Gente isso aqui dá pra colocar Até no carro né Numa árvore de natal Nos dentes Se a gente for assim Uma pessoa que gosta de desaparecer A minha televisão aqui atrás É meio Como que eu posso dizer Tudo cheio de Textura Eu acho que é ruim de grudar Por causa disso Mas nada que passar uma outra fita Não ajuda né Ah tá grudando mais ou menos Fubá Lógico fazer a curva Que a gente tem que dobrar a fita Olha que que é modernidade né Bom deixa eu terminar de grudar aqui Fubá Nós já testa pra lá e ver Olha como a minha televisão tem textura atrás Não gruda bem Fubá A minha é tudo cheio de risquinho sabe Colocar essas fitinhas aqui pra poder ajudar Já fica atento com isso Ai pronto coloquei Com muito custo Cortar a televisão no lugar Vamos ligar o aplicativo agora Pra ver se funciona Pera aí Ué mas não ligou Será que tem que ligar a televisão Pera lá Fubá Ué mas não tá ligando senhor Ah ele procurou o bluetooth Vamos saber qual que é o bluetooth da minha televisão agora Ah não aqui tá falando pra escanear Vamos ver Ai senhor Com medo eu tenho comprado as coisas à toa Ó tô escaneando o bluetooth que vem no papelzinho do negócio Daí tá falando que é pra abrir Mas não ligou Ai meu Deus eu não sei mexer Só isso aconteceu Tudo é inglês aqui escrito Como ele faz Ah tô caçando tudo quanto é bluetooth que tá aparecendo aqui Nem que seja bluetooth da vizinha Que esses dias o vizinho tocou forró no bluetooth da caixinha aqui de casa Vocês não acreditam? Desliguei na hora Ai ligou aqui Fubá Sabe o que que era que tava coisado? Sabe aquela hora que eu coloquei o plug no coisinho que eu mostrei pra vocês? Tava errado É do outro lado que tem que plugar Então já arrumei aqui atrás Agora sim boba Posso coer a cor que eu quiser Quer dizer não tá mudando de cor ainda Ah não tá Deixa eu colocar no escuro aqui pra vocês poderem ver Que benção Olha lá a televisão Fubá Vou mostrar aqui o aplicativo pra vocês Pra vocês verem enquanto eu mexo Porque vai mudando de cor Não sei se vocês conseguem ver aqui Pois é eu mudo pra vermelho aqui no aplicativo Fica vermelho lá Mudo pra verde Fica verde lá Pra branco Vermelho Ai tem um negócio de música aqui Gente até coisa de música ele coiseia Deixa eu achar uma música pra lá e ver Olha lá Escuta a música E vai piscando Meu Deus Minha casa vai virar uma boate né Tem acesso ao microfone também Olha lá Conforme você fala O barulho da voz da gente coiseia lá Se for uma vizinha bem faladeira Chega pererecar Nossa Ai Fubá Gostei boba Olha lá Não é a televisão Que jeito que ficou Eu acho que A câmera do celular não mostra muito bem Mas olhando a olho nu Olha lá Que chique o jogo Olha lá Meu Deus do céu Pôr do sol no YouTube Daí vão deixar alaranjado pra nós ver Olha lá Que chique Ou seja Bó um negócio pra gastar força aqui em casa Mas eu gostei Fubá Vocês viram que ele liga facinho Ele só não ligava porque eu tinha errado o pluguinho lá Mas olha Você consegue controlar tudo pelo celular A hora que você liga a televisão Ele liga já A hora que você desliga a televisão Ele desliga Se você não gostar E tiver entojado aquela luz atrás É só desplugar atrás Vocês viram que Nossa Eu adorei O link tá aqui embaixo também Se vocês quiserem ver quanto que custa É só vocês Dão olhadinha lá Gente Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que vocês tenham matado a curiosidade de vocês Adorei os produtos de hoje Vou trazer a versão desse daqui Do outro de A Lua e Vera Mas só esse daqui ó Já achei uma benção Gente eu vou passar no corpo inteirinho Até no carcanhar Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Deu uma fuçada Assim como quem não quer nada Traga mais gente pro canal Vou ficar louco de feliz Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Você pode assistir um dos dois também Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre o fubá do céu Que as coiseiras da China Podem deixar que eu tenha essas pra vocês Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau